O governo canadiano fez um importante anúncio relacionado à imigração. No próximo ano serão ampliados os números de aplicações de familiares. O governo canadense anunciou nesta segunda-feira que vai aceitar a partir de 2019 20 mil aplicações de pessoas interessadas em trazer aqui para o país os pais e também os avós através do processo de sponsorship. Esse número de aplicações é quatro vezes maior do que as aceitas em 2011, quando foram 5 mil. O anúncio foi feito simultaneamente em Vancouver, British Columbia, pelo ministro da Imigração, Refugiados e Cidadania, Ahmed Hussein, e aqui em Brampton o comunicado foi feito pela membro do parlamento, Kamal Kira. A decisão foi baseada no alto número de interessados e também na promessa do governo de reunificar as famílias. O governo de reunificar as famílias é possível, thanks to the fact that we largely eliminated the backlog of application in the parents' and grandparents' application. We inherited a huge backlog from the previous government, and we reduced the backlog significantly in recent years, so that more families can be reunited. In 2011, the backlog peaked at 167,000 applications. And as of June 2018, we reduced the inventory to just under 26,000 persons. The backlog has been reduced by 84%. De acordo com dados da imigração canadiana, houve uma diminuição do número de aplicações nos últimos anos. Em 2011, foram 167,000, enquanto em 2018, foram 26,000 até o mês de junho. Outra mudança anunciada foi no que diz respeito ao processo de seleção de potenciais sponsors. In 2019, we will no longer randomly select potential sponsors to submit their applications. Instead of randomly selecting potential sponsors to apply, we will now invite them to submit the interest to sponsor form online, and we will accept them in order that we receive them until we reach the annual cap. This is a fairer first-in system that will benefit all those interested. As in previous years, the interest to sponsor form will open online at the beginning of the year, so that potential sponsors can let us know if they wish to submit an application. We're working on necessary changes to the application intake process, enhancing the interest to sponsor form, so applicants are aware of what requirements to sponsor are prior to submitting streamlined access to the program and improving client experience.